Opa, bota aí pra guardar a próxima pra mim. Agora, calma aí. Isso, valeu, o cabra me prestou ali pra eu poder vir pra pegar a rota ali na entrega. Bora lá que eu também vou. É pra cima ou pra baixo, velho? Olha aí. O cara chegou lá na praça arrebentando todo mundo sem motivo. Que isso? Olha, tomou um ban fora de hora o cabra. Você tá em alguma torcida aí? Não, não, não. Eu gosto mesmo é só de vir pra trabalhar. Eu chego na cidade só pra trabalhar. Eu já gosto de entrega, meu negócio é fazer rota. Eu também. O negócio é disso. Bora, é a primeira vez que eu vim aqui. Eu acho que é aqui dentro, ó. É, é aí na frente, uma portinha amarela. Aonde? Aqui na frente? É, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui ó, aqui ó. Entra aqui ó. Vem cá. Vem aqui. Aí você vai mentalizar a E aqui. Aguarda um pouquinho. Mentaliza aí, aguarde um pouquinho. Mentaliza isso. Agora vem cá. Vem aqui ó, mentaliza a E aqui. Mentalizou a E aqui, você sai. Aí ó, uma é minha e a outra é sua. Pera aí. Vamos botar todas as duas aqui, ó. Pra ver qual é a minha e qual é a sua. É, essa daqui é minha e a minha, ó. Isso. Tranca ela aqui. Tranca ela aí. Tranca ela e vem pra gente pegar as pizzas agora. Seis pizzas. Mentaliza a E aqui pra pegar a pizza. E vai embora. Do lado da moto, mentaliza a E. Isso. E vem embora de novo. São seis pizzas. Seis pizzas. Tchau, tchau.